Você já ouviu falar que não se deve colocar todos os ovos em uma só cesta? Mas o que ovos e cestas têm a ver com seus investimentos? Bom, essa é uma metáfora para uma estratégia muito importante, chamada diversificação. Os ovos representam o seu dinheiro e as cestas representam as diferentes classes de ativos. Ou seja, em vez de colocar todo o seu dinheiro em uma unicação, fundo ou título, você espalha os seus investimentos em várias opções diferentes. Você seleciona diferentes tipos de ativos financeiros e setores econômicos, equilibrando o seu portfólio de investimentos. Assim, você garante um portfólio que consegue equilibrar melhor os riscos e os retornos. Quer saber mais sobre essa estratégia? Vem comigo que eu te explico tudo! Diversificar não significa investir em tudo o que está disponível. É importante escolher ativos que se adequem ao seu perfil investidor e que estejam alinhados com seus objetivos financeiros. Não existe investimento sem risco, mas diversificar a carteira reduz bastante essa exposição. E está aqui o grande trunfo de se utilizar dessa estratégia. Por exemplo, decisões e fatos políticos, econômicos e sociais movimentam o mercado e mexem com seus investimentos. Ninguém está blindado de viver essas oscilações. A diversificação ajuda a suavizar as altas e baixas do mercado, protegendo seu dinheiro em caso de instabilidade econômica. Imagine, por exemplo, um cenário de crise econômica que afete um setor específico. As perdas nessa classe de ativos podem ser compensadas pelos ganhos em uma outra classe. Você pode diversificar sua carteira de várias maneiras. Por exemplo, você pode selecionar diferentes classes de ativos, como títulos de renda fixa, ações, criptoativos, entre outros. Outra forma é investir em diferentes regiões geográficas. Outra alternativa é optar por setores econômicos distintos, como tecnologia, saúde, finanças, energia e outros. E também é possível diversificar por nível de risco, com investimentos de alto risco e alto retorno, ou investimentos de baixo risco e baixo retorno. Mas atenção, o nível de risco deve estar adequado ao seu perfil investidor. O ideal é encontrar um equilíbrio entre esses diferentes tipos de investimentos para melhorar o desempenho da sua carteira. Outro ponto importante é a revisão e o monitoramento dos seus investimentos. É necessário avaliar constantemente a performance de cada classe de ativo e fazer ajustes quando necessário, mantendo a diversificação e o equilíbrio da sua carteira. A diversificação é uma estratégia que deve ser considerada desde o início da sua jornada de investimentos, pois potencializa o seu investimento e aumenta a segurança financeira da sua carteira. Lembre-se, a diversificação não é uma garantia de lucros, mas uma estratégia importante para gerenciar os riscos e maximizar os retornos. Quer saber mais sobre diversificação? Nós temos um curso completo para você lá no Ion Edu, a Plataforma de Educação sobre Investimentos. Lá você encontra mais dicas práticas para diversificar. É online e gratuito. Basta clicar no link da descrição e acompanhar. Agora você já sabe um pouco mais sobre os benefícios de diversificar a sua carteira. Quanto mais conhecimento, melhores as suas decisões. Obrigada pela companhia e até a próxima!